Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo novamente ao nosso canal Comida Nossa de Cada Dia. É um imenso prazer em recebê-lo vocês novamente. Primeiramente, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho e deixe seus comentários, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Hoje, mais uma vez, traremos para vocês essa deliciosa sobremesa, fácil, rápido e prática, e também saborosa. Mousse de maracujá com cobertura de chocolate. Precisaremos de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas gelatinas de maracujá já dissolvido, em 250 ml de água quente, 250 ml de leite, 400 ml de suco de maracujá. Para nossa cara, precisaremos de 100 gramas de chocolate meio a meio, duas colheres de amílias de milho e 150 ml de água. Já coloquei no liquidificador o creme de leite, o leite condensado, o leite e o suco de maracujá. E vamos bater e, por último, colocaremos a gelatina. E vamos bater por dois minutos a três, para ficar bem consistente. Agora, iremos acrescentar a gelatina, bater por mais um minutinho, estará pronto o nosso mousse. Já untei a minha forma. Já bateu por um minuto. Agora, iremos transferir para a nossa forma, que é faltado, um pouquinho de azeite. Deu uma forma grande e duas pequenas. Agora, vou cobrir com papel alumínio e seis horas na geladeira. Depois, voltaremos com a calda. O preparo da calda e a finalização dessa deliciosa sobremesa. Mousse de maracujá com calda de chocolate. Agora, iremos fazer nossa calda de chocolate para colocar no mousse de maracujá. Aqui temos 100 gramas de chocolate meio a meio. E vamos acrescentar agora, 150 ml de água. Já dissolvi as duas colheres de amido. Vamos dar aquela beira incorporada, aquela mexida. Mexer bem. Depois, acender o fogo. Vai ficar uma calda. bem consistente, bem homogênea. Agora, vamos ligar o fogo. Fogo baixo e mexendo lentamente até chegar a um ponto de quase uma geladeira. já está chegando no ponto da nossa calda. Olha como ficou bonita. Mais um minutinho no fogo e estará pronta a nossa calda. deixar enfriar um pouquinho. E transferir, jogar em cima do nosso mousse de maracujá. Uma deliciosa sobremesa. Deixar mais um pouquinho para dar mais consistência. Fica uma cor maravilhosa, linda. Vai dar um resto total. O marrom. com o amarelo. E também o azedinho do maracujá com doce de chocolate. Explosão de sabores. Já está pronta a nossa calda. Olha como ficou. Agora esperar enfriar. depois voltaremos. Como ficou show. O nosso mousse de maracujá com calda de chocolate. Espetáculo. daqui a pouco voltaremos para a nossa degustação. Agora chegou o melhor momento. A degustação. nosso mousse de maracujá com cobertura de chocolate. Aquele contraste do azedo do maracujá com doce do chocolate. Daquela explosão de sabores na boca. maravilhosa. Magnífico. Como diz minha avó, o lalá. Divino. Se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe, dê seu like. Ative o sininho e também comente. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado por tudo.